Vamos mostrar aqui no Balanço Geral pra você como foi esse movimento no dia de domingo. A Tainá Costa acompanhou por aqui toda a movimentação dos visitantes e também a presença do governador Jorginho Melo aqui na Vila da Regata. Veja! A The Ocean Live Park foi o point desse fim de semana ensolarado. Muitos turistas e moradores passaram pela Vila da Regata para prestigiar o evento. Itajaí é a única cidade de toda a América Latina a sediar a The Ocean Race. Esta é a quarta vez consecutiva do evento aqui no município. E olha, não tem idade pra curtir essa edição. Tanto os mais novos quanto os mais velhos ficam encantados com as atrações, os barcos e a estrutura da vila. Maria tem apenas 10 anos, é de Imbuia no Vale do Itajaí e veio com a mãe e também com os avós para conhecer pela primeira vez a The Ocean Race. Eu estou gostando bastante de ver os animais que se movem, é bem estranho, mas é bem legal. Estou tirando bastante foto e a comida também é uma delícia. Ah, é muito legal. A gente não esperava isso porque não conhecia. Então, através da nossa filha Elzita, que a gente veio, estava passeando e aproveitamos da passada aqui, mas está muito legal. Sendo turistas ou moradores de Itajaí, a fala é a mesma. Todo mundo está aproveitando e adorando a Fórmula 1 dos mares. A Vila da Regata é realmente uma atração turística, não só para Itajaí, para o estado de Santa Catarina. Hoje é o primeiro dia que eu estou chegando aqui, mas eu estou acompanhando através da TV com vocês, né? Realmente, para mim, é nota mil. Milhares de pessoas passaram pela Vila da Regata neste final de semana. Quem visitou no domingo teve o privilégio de ver os primeiros barcos que estão disputando a Fórmula 1 dos mares atracados, aqui na Vila da Regata de Itajaí. Estava escuro ainda quando o time Malízia, equipe vencedora da etapa mais longa e desafiadora da competição, chegou, por volta das 2h20 da manhã de domingo. Mesmo sendo madrugada, a população não deixou de fazer festa e recepcionar de forma calorosa os velejadores. Com a vitória, o time Malízia soma mais cinco pontos. Algumas horas depois do primeiro colocado dessa etapa, o time Olsen, PRB, chegou à Vila. Por volta das oito horas, os velejadores do time subiram ao palco para receber o título de segundo lugar da terceira perna da competição. Mesmo assim, a equipe segue em primeiro lugar na classificação geral. Para quem visita a Vila da Regata, ver esses barcos de pertinho é sensacional. A principal atração para mim são os barcos, né? Acompanhei a chegada do primeiro e segundo lugar aí. A gente é da água, então a gente fica sempre namorando os barcos e imaginando a aventura que esses velejadores passaram para estar aqui. Neste domingo, autoridades de Santa Catarina também marcaram presença na The Ocean Race, evento esse tão importante para o município e também para o estado. A Fórmula 1 dos mares em Santa Catarina se sente muito honrada por eles terem esse destino aqui. Então nós vamos fazer de tudo para que eles sejam muito bem-vindos. Estava dizendo que nós vamos preparar para as próximas, para que a gente consiga continuar sediando aqui. O nosso governo criou uma Secretaria de Turismo exclusiva, sem misturar com nada, para potencializar esse tipo de eventos. É um turismo de eventos. Bom, é uma grande satisfação pessoal, profissional, né? É um trabalho que vem amadurecendo, é um trabalho que nós pegamos lá atrás de um governo passado. Com toda a humildade, nós continuamos, melhoramos isso daí. E nós mostramos a força do produto náutico da cidade de Itajaí e do estado de Santa Catarina. Esse evento mostra e entrega o quanto está saudável essa nossa relação náutica com as indústrias, com os fornecedores e com o público em geral. Olha, esse primeiro final de semana está maravilhoso. A gente foi abençoado com um final de semana muito bonito, de sol, de bom tempo, com a chegada dos barcos, com uma movimentação de pessoas muito grande na Vila da Regata. Tudo isso tem feito um evento muito bonito, tanto na parte esportiva quanto na parte de entretenimento. Esse foi somente o primeiro final de semana de muitos que estão por vir. Mas já deu para sentir aquele gostinho de que essa etapa do evento vai ser incrível. Lembrando que a Record News é emissora oficial e está empenhada em fazer a maior cobertura da The Ocean Race aqui no Brasil. E claro, você também vai poder conferir todas as novidades aqui na telinha da NDTV.